Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos e hoje, meus irmãos, vou fazer um vídeo um pouquinho diferente onde nós vamos ver aqui três perspectivas do nosso país na visão de um dono de comércio aqui em Recife, no Nordeste outro homem do povo, um homem no comum, como eu e você, né? um homem simples e depois, as consequências das más escolhas que foram feitas se é que realmente foi feita, você sabe do que eu tô falando com reflexos em Santa Catarina, onde o Molusco não venceu segundo esse resultado que a gente teve a derrota lá foi grande foi 69,67% para o Bolsonaro e apenas 30,73% para o Molusco então a derrota é grande e a vingança maior ainda eu quero que vocês prestem atenção nos vídeos primeiro vamos ver aqui o comerciante falando em seguida a gente volta para comentar mas o papai e o governo do amor vamos soltar fora o governo do amor não deu picanha, mas vai dar o DP vá para você pagar de novo foi para isso que vocês votaram no papai do amor no governo do amor venha toma, bando de trouxa isso é para minha família os outros eu não vou nem te falar ó, 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 ó o governo do amor, viu seus trouxas aprende aí com o amor compartilha com os parentes solta fogo, faz carreata que agora, além da gasolina subir o DP vá, vai voltar de novo ó, ó o amor voltou o bebezinho, tá além de fazer do Brasil uma agência de turismo só viajando com picareta vagabundo o amor voltou toma, DP vá pá vai pagar o documento da motinha senão, ó fuma e prende, tá chupa é engraçada a forma como ele fala mas não deixa de ser verdade, meus irmãos as pessoas principalmente daqui acharam que ah, esse é o pai dos pobres ele vai nos ajudar mas o resultado está aí agora eu vou trazer uma pessoa mais do povão não é porque querendo ou não dono de comércio o pessoal já diz burguês, né ah, é burguês safado então vamos ver aqui uma pessoa do povão uma pessoa comum como eu e você vamos ver o que é que ela tem pra dizer é, pessoal eu tô aqui em Recife, Pernambuco eu tô aqui na freia de cavaleiros no Japoatão dos Guarapes que é a região metropolitana de Recife, Pernambuco o negócio tá desmantelado o negócio tá doendo, ó que isso tem não mas pra você o 4 é 2 5 agora foi pra 3 e o negócio tá desmantelado não tem cliente não o cliente simplesmente tá sem dinheiro vem pra cá, vem pra cá olha a feira como é que tá a feira a feira não tem ninguém comprando por quê? a feira a feira de cavaleiros é uma feira boa é uma feira desmantelada aqui, ó na feira de cavaleiros só na feira de cavaleiros aqui só na parte da verdura, frutas e outras coisas geraram no mínimo aí 4, 5 milhões só na feira agora o negócio tá assim, ó tá desmantelado ó esses aqui, ó é mototaxi vendia todas as correntes e pegou hoje 8 descontado conta? 8 4 é dinheiro e 4 milhadas vai, ó agora o negócio tá desmantelado tá meu amigo aqui, ó que é aqui do Verdão como é que o negócio tá, mami? o negócio tá desmantelado o negócio não tá bom esse bolo comprado é de 3,50 eu tô vendendo de 3 reais o negócio desmantelou, viu rapaz agora uma coisa que eu vou fazer aí, ó essa feira de cavaleiros é a maior parte da Nordeste agora vocês fica dizendo aí, ó baixou carne baixou ovo baixou foi tudo não foi cadê o dinheiro? não cadê o dinheiro o povo não tinha pra comprar não adianta não adianta baixar tudo e o povo liso não adianta não adianta vai ganhar dinheiro, ó cebola de 3 reais e o povo não tem dinheiro o negócio desmantelou, viu o negócio desmantelou bem que Luia falou que o Grosso ia chegar e o Grosso chegou o Grosso ainda não chegou ainda agora vai doer vai doer ali, ó vai doer tem gente aí dizendo vocês vocês aí da esquerda baixou carne baixou foi tudo foi agora o cabelo quando chega em casa tem o quê? pé de galinha empanado misi, miojo e ovo e eu tô comendo aqui, ó um pezinho de galinha o negado ali não tem nada vem lá o negócio tá boendo, ó o caju um real um real um real um real tá boendo hoje em cavaleiro é triste pode em caju aqui por um real, ó só em cavaleiro que você vê isso já devia ter acabado esse caju aqui mas o cabelo não tem vontade de tomando nem de cachaça porque na época muito mais a cana a gente vinha aqui comprar um pouco de caju pra tomar uma lapadinha e hoje não tá ninguém tomando nem cana aí lá rapaz, esse daqui você tá gravando a noite não sei não sei não sei não sei tem daqui, ó tem um pátio dentro ó, meu filho comenta que você não tá rapaz, a situação tá muito boa não tá muito boa não tá desmantelado o negócio tá ruim tá ruim tá ruim tá ruim e parece que o negócio só vai piorar a cada dia a gente vê aí uva cês reais do quilo cês reais é barato a uva é boa a uva é boa mas qual é o problema? não tem quem compre pra você ver aí, ó tem quem compra algumas cês reais só aqui na feira de cavaleiro mas eu tenho certeza que não é só a crise na feira de cavaleiro, não eu acredito que é Pernambuco em peso que tá sofrendo certo? essa falta aí pra você ter uma ideia aqui, ó a uva cês reais o quilo e o caju o caju é um real o caju é um real aqui e não tem ninguém pra comprar só um é só um foi por um não tem ninguém não o negócio tá desmantelado aqui em Recife Pernambuco tá desmantelado o negócio tá desmantelado do jeito e o negócio na época de Bolsonaro era picanha maminha era faldinha hoje é asinha de galinha esse vídeo aí ele é muito importante família embora mais uma vez se você não prestar atenção né vê o pessoal até com tom de riso de brincadeira que a gente sempre achou olha o brasileiro é um povo abençoado porque é assim né leva tudo na esportiva faz piada com a própria desgraça mas hoje eu já não vejo isso com bons olhos não meu irmão eu acho que essa gaiatice o nosso povo é gaiato e por ser assim usa essa gaiatice pra esconder a própria covardia porque agora era o momento de o povo se unir se conscientizar protestar exigir um impeachment desse cara era pra ter impeachment não só dele como de outros deuses do olímpico que tá aí fazer uma limpeza realmente dentro das leis dentro da democracia é possível fazer isso não precisa destruir o país e bastava pra que isso acontecesse que as pessoas parassem de ser gaiatas como esse rapaz não é nenhuma crítica a ele mas é esse tipo de comportamento no geral essa gaiatice do nosso povo que repito na minha visão é pra esconder a própria covardia e as consequências disso porque segundo eles o molusco venceu aqui no nordeste aí paga quem deve quem não deve em santa catarina repito o resultado segundo eles próprios foi de 69,97 para o bolsonaro e 30,73 para o molusco então santa catarina não tem culpa do resultado ok mas mesmo assim olha como eles estão sofrendo com a vingança de alguém que tá claro isso inclusive se você vê os áudios entrou mesmo pra se vingar pra dar o troco pra mostrar né que deu a volta por cima e perseguir todos aqueles incluindo o povo que não compactuaram com a sua volta não aceitaram a sua volta veja só aí e em seguida a gente volta pra encerrar o vídeo a grande revolta é a ausência do governo federal cara pô tu vê um prefeito desesperado pedindo água e pão cara que ponto a gente chegou isso cara é questão humanitária aí dá nojo de saber que o governo federal tem estrutura pra atender 50 municípios do tamanho de Rio do Oeste 50 municípios do tamanho de Itaió 50 municípios do tamanho de Rio do Sul Laurentino ao mesmo tempo e a gente não sabe de nada cara não se tem notícias de ajuda do governo federal eu tenho nojo do PT eu tenho nojo do Lula eu tenho nojo da esquerda brasileira que é desumana isso é desumano o que eles estão fazendo com o Alto Vale eles tinham que meter 10, 15 helicópteros e trazer comida e água pra essa gente cara é revoltante eles usarem a política pra se cobrar de uma população que tá aqui passando fome e sede depois de 60 dias debaixo da água e não ter a capacidade de mandar auxílio federal gente pelo menos comida e água se eles tem nojo de Santa Catarina porque o Lula tem nojo de Santa Catarina e ninguém fala isso mas ele tem nojo porque aqui ele nunca vai ser bem votado mas por favor pelo menos ajuda humanitária é ridículo o que o governo federal tá fazendo com Santa Catarina mais ridículo ainda o que tá fazendo com Alto Vale não se ouviu falar num minuto de ajuda do governo federal aqui nesses últimos 60 dias pois é meus irmãos e o nome disso é vingança é um cara altamente raivoso não tem nada de amor é o contrário é ódio puro e se vinga mesmo daqueles que de alguma forma fizeram oposição e o povo de Santa Catarina vem sofrendo muito aí com o abandono descaso literalmente a grande verdade meus irmãos é que nós precisávamos levar a política muito mais a sério porque tá aí a prova disso cada coisinha que eles vão fazendo não vai refletir apenas nos que escolheram ou apoiaram reflete em todo o nosso povo o sofrimento é coletivo os ganhos não eles colocam no bolsinho deles o lucro é individual mas quando é o prejuízo você vê os bancos mesmo o banco sofre um assalto qualquer coisa que aconteça eles não perdem eles passam pro povo é assim é um modelo de negócio exclusivo da elite e aí quando se tem uma pessoa como essa mandando no país aí meu irmão o que é ruim fica ainda pior na questão do nordeste aqui eu já falei que os votos eles deveriam ser contabilizados de acordo com o PIB se um determinado estado é responsável por 10% do PIB 30% do PIB o voto daquela população vale isso porque quem produz mais é quem tá pagando mais as contas e na minha opinião quem paga mais as contas tem que ter mais direito de escolha porque não dá pra você comparar o voto de alguém consciente de alguém que pesquisou e vai votar visando a melhoria do país pra uma que tá votando pela fome o medo da esmola que tá recebendo ser cortada e eu como nordestino eu posso falar isso aqui sem preconceito porque sou nordestino com muito orgulho moro aqui inclusive nunca me mudei da minha terra e eu tô falando de coração porque é o que eu vejo aqui as pessoas não votam no candidato A ou B porque consideram ele a melhor escolha elas voltam porque tem medo de perder algum benefício que tá recebendo as rádios aqui repito passaram 24 horas falando isso olha se o outro ganhar vai cortar décimo terceiro olha se o outro ganhar não vai ter mais os benefícios isso e aquilo né nenhuma rádio nenhum jornalista foi preso por conta disso mas fizeram esse tipo de propaganda tá aí o resultado amargo né na boca de todos os brasileiros meus irmãos eu peço que você apoie o nosso trabalho você pode fazer isso inclusive com 5 reais adquirindo lá o nosso ser o pikachu na hora que você entra lá no meu instagram você já vai ver lá o site onde você pode fazer a compra tá certo depois você pode mandar e-mail pra mim pode baixar lá eu acho que eu já devo ter colocado se eu não coloquei esses dias vai estar eu quero colocar lá fixado o ser o pikachu porque aí você pega lá o que você quiser de números é barato é 5 reais e você ajuda a financiar os nossos vídeos aqui além disso também com bonificação terá um sorteio de 5 mil reais pra um de vocês que estiver participando tá certo meus irmãos vai ser dia 24 agora de dezembro segue a gente lá eu também tô com telegram me siga lá os dois estão com 8 mil vamos ver quem é que bate os 10 mil primeiro assim que bater os 10 mil vai ser liberado aqueles vídeos lá daquele pessoal das bombas você sabe vai ser tudo liberado lá tá certo meus irmãos então conto com vocês vamos fazer a nossa comunidade crescer fiquem com Deus um abraço e a gente segue juntos fui a gente a gente segue